Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma Cade de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia aqui do CSGO.net. E, galera, é o seguinte. Estou com R$800 hoje. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Vamos ver aqui hoje quantos que a gente consegue estar saindo aqui. Hoje eu vou abrir aqui caixas aleatórias, beleza? Vamos gastar esse R$800 e vamos ver quantos que a gente consegue estar fazendo hoje aqui. Vou começar gastando R$300. É a metade do saldo de começo já numa caixa de R$39. Bora lá. Cara, talvez tenha dado bom. Tá, não. É. Ó, R$393. Não diga R$280. R$480. R$480. É, perdeu o bônus só. Deu bom, cara. Deu bom. Deu bom, deu... Cara, o site tá meio lento hoje. Não sei explicar. O inventário tá meio lento. Vamos dar mais um F5 aqui. É, vamos ver. Vamos ver de novo aqui. Agora carregou. Temos aqui R$282. Então, foi Profit. Perdemos o bônus só. Beleza. Manos, vamos gastar agora aqui R$50 na Doppler Mining. Bora lá. Veio uma Doppler de primeira, cara. De primeira pegamos uma Canaife Doppler. Top pra caramba. Bora lá. Vamos lá. Mais... Vamos gastar mais 4 aberturas aqui. De 10. Mano, essas Mining é muito boa, mano. São insanas essas Mining. Na moral mesmo, velho. Quarta. Na última vem a Boi. Na última vem a Boi, ó. E é. Aí mais uma. Só que não. Vamos gastar agora um pouco aqui na caixinha da Fade. Fade Mining. Bora lá. Bora abrir uns R$100 nessa caixa aqui. Essa daqui é a única que eu não consegui ganhar ainda, eu acho, cara. Dessas Mining foi a única que não me deu uma faquinha, velho. Vamos ver se hoje é o dia. Quem sabe uma Alp Fade aí, ó. Uma baioneta Fade, mas... Uma Butterfly R$2.000, já pensou? Gastando R$1 por caixa? Vamos ver. Toque não. E agora... Aí a Fade passou ali, tá? A Alp Fade passou ali, filho. E vamos abrir mais dela. Bora mais dela aí. Bora lá. Hoje vem uma. Até os R$200, vai. Vamos arriscar essa daí. Não veio ainda, ela tem que vir pra gente, cara. Pelo menos uma... Nem que seja uma Falcon aí. Nossa, uma Alp Fade seria top. Uma baioneta ainda top pra caramba. Uma Butterfly é um sonho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nada. Tá voltando R$2.000. Quase veio duas Falcon por falta de uma, hein, cara. Vem o Alp Fade. Vem o Alp Fade aí, caralho. Pô, cara. O Alp Fade, guys. Aí, ó. Falei que ia vir, cara. Mano, as Meningues são as melhores caixas do CSGO Net. Cara, essas Meningues de R$1.000 é absurda. Vamos até R$200. Falei que é até R$200. Quem sabe a gente pega mais alguma coisa aí. Mano, essas caixas Meningues é absurda. Mano, pegamos uma Alp Fade numa caixa de R$1.000. Basicamente isso. Tá bom que a gente gastou R$100.000, mas é R$1.000 a caixa, mano. É isso, velho. É basicamente isso, velho. Outra. Uma faca. Manos. Impossível. Caixa Meningue no CSGO Net é impossível, cara. Não tem lugar melhor pra arriscar, velho. Na moral. Quer arriscar, velho. Quer ir pro tudo ou nada. É a Win Meningue, cara. Essas Meningues aqui é absurdo, velho. Na moral. É absurdo. Essa foi a melhor caixa já inventada aqui no site. De longe, de longe, de longe, cara. De longe, eu não vou nem gastar esses dólares aqui. Vamos deixar pra outro vídeo. Cara, vamos ver quantos que a gente já tem no inventário aí. Na moral, velho. Cara, tamo saindo... Vai até demorar pra carregar aqui. Tá meio lagado. Foi. Cara, tamo saindo de hoje aqui com R$1.750. A gente começou com R$800.000. Tamo com R$200.000. Temos então praticamente R$1.950.000. Quase R$2.000 aí, velho. Uma Alp Fade, mano. Uma Falcon Fade. Mano, 3 skins nas Meningues aí, gastando aí, cara. A gente gastou R$400.000 na primeira caixa e gastamos R$200.000 na Meningue e virou R$1.500. Mano, absurdo. CS Bonet, cara. É isso, mano. Essa caixa de R$1.000 no CS Bonet é R$1.000 pra uma Alp Fade. É isso mesmo. É isso. Valeu.